Amigo, muito boa tarde pra você minha amiga que se liga na Band Amazonas, nós estamos de volta a melhor programação local do estado do Amazonas com o nosso programa Cidade Urgente e a partir de agora você da capital, a partir de agora você do interior do estado interage conosco através do nosso WhatsApp, através da ligação, através de SMS e você também pode interagir conosco pela rede social também nós estamos no Face com o nosso programa olha, eu quero mais uma vez aqui falar da onda de assaltos que tem acontecido na cidade de Manaus todos os dias nós abrimos os jornais, ligamos a TV, ouvimos o rádio nós escutamos, ouvimos e ficamos sabendo dessa onda de assaltos que toma conta da cidade você vai acompanhar agora aqui comigo um vídeo que nos foi enviado pelo telespectador de um assalto a um posto de conveniência, um posto Ipiranga, posto de gasolina no bairro do Novo Aleixo, em uma loja de conveniência o Monteiro coloca as imagens aqui na tela do Cidade Urgente, Monteiro esses dois que estão de camisa azul, que estão de capacete, esses são os dois assaltantes eles permanecem na loja aí, se passando por clientes, mas ao final eles vão anunciar o assalto e vão roubar objetos desta loja de conveniência que funciona em um posto Ipiranga, no bairro do Novo Aleixo tem o cliente ali de camisa listrada, ali atrás, aquele lá de trás é cliente agora os bandidos são esses dois de camisa azul que nós já pedimos aos telespectadores do programa Cidade Urgente, quem souber da identidade desses bandidos que possa nos informar para nós repassarmos a polícia essa moça é funcionária, essa moça de camisa azul e o cliente que está lá atrás fazendo compras, esse de branco também é cliente ele nem imagina, quem vai imaginar que esses dois aí estão com a intenção de cometer um assalto mas já já eles anunciam, ele já já pegou, já anunciou já roubou o celular aí da moça, o de listrada também, de camisa listrada o de camisa branca, todos deitam no chão agora eles estão armados e vão roubar objetos que nós não conseguimos detectar muito bem apenas o celular da funcionária que a gente percebe o resto a gente não sabe qual foi o conteúdo roubado aí eles levam sacolas com o objeto do roubo certamente devem ter feito limpa no caixa foram muito rápidos e nós estamos pedindo a sua colaboração Monteiro, se puder colocar de novo e frisar a imagem porque as imagens estão muito boas as imagens estão muito boas se você tiver qualquer informação a respeito desses dois elementos entre em contato com a produção do nosso programa nós iremos repassar essas informações à polícia para tirar, tirar de vez esses bandidos que estão atacando o posto de conveniência foi sábado à noite, né? este assalto foi no sábado à noite que aconteceu olha, e agora o repórter Tiago Quara vai trazer informações também a respeito da implantação da nova carteira de trabalho Tiago Quara boa tarde pra você, meu querido pois é, Álvaro Campello o Sistema Nacional de Emprego o Cine Manaus iniciou aí, nesse mês de junho a nova implantação da nova carteira de trabalho considerada pelas nossas autoridades como a mais moderna e a mais segura com essa nova carteira de trabalho as antigas estarão suspensas em todo o território nacional só pra você ter uma ideia esse novo sistema vai permitir aí que todo o histórico do trabalhador durante todos esses anos então basta você procurar qualquer um dos postos do Cine Manaus ou então a sede do Ministério Público do Trabalho aqui no bairro do Aleixo essa determinação Álvaro ela é de acordo com uma resolução do Ministério Público Federal e também do Ministério Público do Trabalho após várias auditorias feitas pela Controladoria Geral da União então mais uma vez você amigo trabalhador que esteja aí renovar a sua carteira de trabalho emitir a sua segunda via a terceira via ou então para aquelas pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho basta você procurar qualquer um dos Cines aqui em Manaus ou então o Ministério Público do Trabalho e adquirir a mais nova carteira de trabalho que é considerada uma das mais seguras e mais modernas e está evitando várias fraudes em todo o país eu volto aos estúdios do programa Cidade de Gente é com você Álvaro Campelo Muito obrigado Thiago Guara pelas informações tomara que as pessoas possam utilizar o mais rápido possível esta nova carteira de trabalho a crise por que passa o país tem prejudicado muito diariamente pessoas estão aí nas portas dos RHs nas portas das empresas das fábricas realmente a crise tem afetado muito tem retirado o emprego de muitos pais de família e eu espero que essa crise possa num curto espaço de tempo passar o que a gente quer é oportunidade para a população a população realmente precisa ter a garantia do seu sustento com um trabalho digno um trabalho bem remunerado e que possa realizar os seus sonhos Quanto tempo Marrapaz Quanto tempo Você veio até com o microfone vermelho do garantido Claro meu patrão estava lá na Isla de Las Picotas É? É Foi bom mesmo Maravilhoso Álvaro Campelo Muita gente Gente de São Paulo Gente do Rio de Janeiro de Belo Horizonte Gente do Rio Grande do Sul Gente da Compensa Tinha gente do Maranhão? Gente da Compensa Tinha do Maranhão Tinha do Malazinho Tinha da Compensa Tinha Pessoal de longe Álvaro lá Aprontaram muito? Rapaz, olha Tinha umas viaturas por lá Não deu muito para ver porque eu fui para a transmissão Eu fui para trabalhar Diz que você ficou num hotel top Fiquei, fiquei Fiquei num hotel maravilhoso lá Gente O banheiro do hotel era uma bacia assim Quando a gente ia para o banheiro pegava duas mãos usadas de papel higiênico Entendeu? E umas palavras que eu não posso falar aqui O horário não permite isso Não permite Agora Álvaro Capelo Hospitalidade do povo Parintinense O povo hospitaleiro Eu fui de avião Ih, rapaz Voei Tirei retrato Muito doido Que tem medo de avião, né? Tu é frouxo Até que não Até que não Dessa parte Eu fui motivado, né? Agora Álvaro Capelo Pense num povo hospitaleiro É o pessoal lá de Parintins Te receberam de braços abertos Braços abertos, Álvaro Eu cheguei lá Assim que eu fui descendo Eles levaram a minha bolsa Levaram meu celular Levaram Levaram meu tênis Eles não querem que você faça peso Carregue peso É muito hospitaleiro, povo Mas trouxeram de volta É, depois viram, né? Que fui recuperando aos poucos Agora Álvaro Capelo Outra novidade Que Parintins nos aguarda Sabe o que que é? É a culinária É boa Ô, Álvaro Capelo A culinária é muito gostosa Olha Quando você for lá Você procure lá O restaurante do Cuiu Aquele Cuiu Cuiu que é aquele peixe? Não, é o nome do dono lá Cuiu O nome dele é Cuiu É, Álvaro Eu cheguei lá pra almoçar Álvaro, olha Aí eu disse Boa sal, não é bonitinho Então eu cheguei lá Pois não, doutor Aí veio o garçom E disse O que o senhor deseja Deixa almoçar Eu disse O que que nós temos? Ele disse Sugestão do chefe Eu disse O que que é? Ele disse Bodó novinho Novinho Eu disse Bodó novinho Cara Eu disse Rapaz Eu já tinha visto carne Na cerveja É no uísque Isso Bodó novinho Isso Álvaro Capelo Aí eu disse Rapaz Eu já comi bodó Também na caldeirada No Tucupi Já comi bodó Na caldeirada No normal mesmo Agora no vinho Ainda não tinha não Aí esperei Álvaro Passou mais ou menos Mais meia hora Aí lá vem o garçom Álvaro Capelo Com um bodó Desse tamanho Assim Seco Assado Na brasa Aí eu fui Me surpreendi Com aquilo Eu disse Para a gente Me diga uma coisa E Não era novinho Ele disse Mas isso aqui é novinho 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 Peguei ele na gorinha Você voltou com tudo Com o que Quer de cá Deixa de logo Lhe dizer Que dia hoje 28 Hoje já é 28 Isso Então tem Só já 29 27 É 28 Então tu só tem Já 29 29 E 30 E 30 Daí Daí 30 Tu não vem ainda Porque vai ter jogo É De novo Eu acho que tu já pode Se despedir Deixa eu me despedir amanhã Deixa eu me despedir amanhã Talvez o Dini ali Tá doido Com as crianças e bíceps Vem pra cá Valeu Por que que é de cá A gente já tá nesse ritmo Realmente já De saudade Mas Em breve Se Deus quiser De volta Aqui pra comandar Vai tá em boas mãos Vai tá na mão do nosso Querido Thiago Cuara Olha O Ralidson Martins Traz agora informações De Uma mulher Que foi assassinada Pelo próprio marido Ao descobrir Que ela Traia Ou traia Com outro homem Ralidson Martins Traz as informações Aqui na tela Diego Fabrício Do nascimento De 29 anos Foi preso Pela equipe Do 17º DIP Ele é acusado De cometer feminicídio Crime cometido Contra a mulher No contexto familiar O infrator Entrou em discussão Com a vítima Após fazer uso De bebida alcoólica Além de uso De entorpecente E remédios controlados Após agressão Ele tentou Enforcar a jovem Mas não conseguiu Então desferiu Três facadas No pescoço dela Infelizmente Uma vida Foi ceifada De forma cruel E nós estamos Levantando as informações Para que Subsidie O processo Criminal E de acordo Com as informações Que nós temos No momento Ele tinha um relacionamento Conturbado Com a vítima E a vítima Já tinha relatado Para os familiares Que não desejava mais Manter o relacionamento Porque ele teria Supostamente Um relacionamento Extraconjugal Com um homem E também fazia uso Constante De bebida alcoólica Substância Substância Torpecente E remédios De uso controlado Psiquiátricos Então a vítima Ela estava vivendo Num turbilhão De emoções E preocupada Com seu bem estar Nessa noite Infeliz Eles saíram E o autor Novamente fez uso De substâncias Proibidas A vítima Pediu para ele Não fazer isso Até porque Convivem com duas Crianças Uma de quatro E outra de seis anos Nós estamos esperando A conclusão Do laudo Da necrópsia Para podermos Ter mais informações Objetivas E técnicas A respeito do caso Doutor E esse crime Feminicídio É a pena Para esse crime? O feminicídio Ele é um crime De homicídio Qualificado E tem um nome E próprio Por quê? Porque ele visa Proteger a mulher Que está dentro de casa Dentro de uma casa Onde só tem O homem e a mulher A mulher Ela se torna O lado mais frágil Da relação E a legislação Ela de forma Salutar Vem a coibir Tentar coibir Esse crime Com uma pena Mais severa A pena mínima É de 12 anos E vai até 30 anos Sendo que Nesse caso Presente Além do feminicídio Também houve A fraude processual Por quê? Porque após Cometer a ação O autor tentou Se livrar Do instrumento Do crime Jogou a faca No lixo Limpou o quarto Que estava sujo De sangue E enrolou O corpo Da vítima Em um lençol Para depois Se desfazer Não sabemos O que o levou A desistir De se desfazer Do corpo Ele passou Um período Durante o dia De domingo Em local incerto Nós estamos Investigando Para saber Se houve A interferência De uma terceira Pessoa Que o orientou A se apresentar Na delegacia Diego Fabrício Foi indiciado Por feminicídio E fraude processual Espera aí Eu Eu estava comentando Mas na verdade Não foi a mulher Que traiu o marido Foi o marido Que traiu a mulher Com outro Foi isso Ele traiu A mulher Amado mestre Com outro Amado mestre Me explique Esse negócio Esse rapaz Aqui Não diz o nome dele Mas Ele trabalhava Numa padaria Cavalo Uma padaria Trabalhava Numa padaria Não falaram Isso na matéria Mas porque esqueceram Ele foi Demitido Da padaria Mas porque Já era violento Porque queimava Pão Porque queimava Bolacha Porque queimava Arroz Entendeu Esse homem Esse aqui Não pode botar Nada na frente dele Que ele queima E já está preso E o apelido dele Diz que é Mormaço Por que Acho que não Não parece Mas queimava Vai te embora Vai te embora Vai te embora Maluco Vai te embora Ele vai te processar Hein A cabra vai te processar Ele vai pegar Só 30 Quando tem que sair Olha Agora Agora falando sério Falando sério A situação Esse Esse monstro Que matou A própria mulher Ele ainda teve A cara de pau De relatar Que a faca caiu Acidentalmente Três vezes No corpo da mulher Como é que pode Uma faca Cair Acidentalmente Três vezes E provocar A morte Da mulher Verdadeiro absurdo Um verdadeiro Absurdo Graças a Deus Que já está Atrás das grades E tomara que passe Muito e muito tempo Lá Pagando pelo que fez Olha Vamos agora A prestação de contas Os moradores Do bairro Novo Aleixo Retornam ao programa Para agradecer O serviço De infraestrutura Que foi realizado No local É a nossa Prestação de contas Aqui na tela Há 15 anos Que o local Necessitava de reparos Estava tomado Pelo mato E a buraqueira Espalhada por toda Parte Seja de carro Ou a pé A reclamação Era constante Fazem 14 anos Que eu moro aqui E é sempre Nessa situação Como vocês estão vendo É buraco Os carros aqui Quebrando Nós pagamos Imposto IPTU Pagamos IPVA Também E vivemos Essa situação Quando chove Piora Só bastou A reportagem Do programa Cidade Urgente Tira ao ar E veja só Como ficou A rua Carapanatuba No bairro Novo Aleixo Na zona norte Da nossa capital Recebendo Asfalto De qualidade E a limpeza Porturária Algo que agradou A comunidade O que antes O que antes Era reclamação Hoje virou motivo De bastante alegria E agradecimentos Com a ajuda De vocês Vocês vieram aqui Mostrar a primeira vez O nosso dilema Aqui E a gente esperava Que a gente Acreditava Que só com a ajuda De vocês Com a ajuda Do programa É que esse problema Ia ser solucionado E graças a Deus Está vendo aqui O serviço Sendo feito agora E quando as máquinas Da prefeitura Chegaram aqui Foi uma surpresa Para vocês? A gente tinha esperança De isso ser resolvido E graças a Deus Aconteceu Não foi surpresa Mas foi uma surpresa Agradável Hoje um asfalto O que a gente Pode ver um asfalto De qualidade Todos eles Estão tirando o mato A questão também Os bueiros Estão todos O lixo Também está sendo retirado Isso aí Era uma situação Que lamentavelmente Quando chove Era um caos Para todos vocês Moradores aqui E hoje está sendo resolvido A gente também Tem que fazer a nossa parte Não adianta só A prefeitura Os programas Virem aqui Mostrar os problemas E a gente também Depois que já tiver Tudo resolvido A gente não procurar Manter Não fazendo buracos Na rua Carros pesados Carros pesados Que passam De qualquer maneira Isso só faz Escolhambar a rua Quer dizer Se nós não cuidarmos Nós mesmo Moradores Se nós não cuidarmos Da nossa rua Quem vai cuidar Ninguém Então A gente está Vendo o serviço Sendo feito Mas a gente tem que Mantê-la Também organizada É mais um caso Resolvido Em nosso programa Olha que maravilha Mais um caso Resolvido Através Da atuação Do nosso programa Eu falo Aqui Repito É importante Que você participe É uma das primeiras Coisas que eu falo Ao iniciar o programa Eu incentivo As pessoas A ligarem A denunciarem Porque através Da intervenção Do programa Nós levamos isso Ao poder público A secretaria competente E a secretaria competente Executa Os serviços No caso aí O bairro do Novo Aleixo Recebendo O serviço De tapa-buraco A limpeza A desobstrução Dos bueiros E certamente A comunidade Feliz da vida Porque Ninguém gosta De abrir a porta De casa E ver a rua Esburacada Suja Os bueiros Entupidos Agora como muito bem Colocou o morador É necessário também Que a população Colabore A população Realmente faça A sua parte Para que a rua Permaneça Bonita como está E recorra Ao nosso programa Quando necessário for Porque esse É o papel Do programa Cidade Gente Está sempre ao lado Da comunidade Está sempre ao lado Da população Colaborando Para que nós Tenhamos Uma cidade Muito melhor Meu amigo e minha amiga Nós estamos chegando Ao final Do nosso programa Desta terça-feira Amanhã Quarta-feira Nós estaremos de volta Se Deus assim permitir A partir das 13 horas E 35 minutos Amanhã Tem o nosso quadro Em defesa do consumidor Orientando você A respeito dos seus direitos Amanhã Tem a realização Do sonho Da Caroline Um sonho Muito bonito Aniversário De 15 anos Da Caroline Você não pode perder Tudo isso e muito mais Amanhã Aqui no Cidade Gente Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho Pela participação E acima de tudo Pela confiança Que você deposita No nosso trabalho Até lá Se Deus quiser Não treinний